Só um trechinho assim. O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que este vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento vem, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que este vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento foi, o vento foi, o vento foi.